Eu costumo colocar cola 3M adesivo para a junta de motores diesel da marca 3M Essa cola ela é esborrachada Eu coloco cola aqui para proteger o tanque de um futuro vazamento Esse tanque não, ele é muito resistente Mas nas novas, em tudo, eu costumo colocar essa cola Até mesmo naqueles, hoje em dia tem o tal do salva-tanque É melhor usar essa cola aqui, porque depois que ela pega, ela é esborrachada Para sair daqui, não sai mais não Então essa aqui é uma estratégia de cada um Eu trabalho dessa forma, cada um trabalha da forma que queira trabalhar Eu trabalho assim, cada um faz como quer Eu não sou melhor do que ninguém, faço o que eu gosto e estou melhor de mim Se alguém quiser ironizar, ironize, né? Aí quem ironiza é cheio de soberba, né? E eu, para por descer do meu degrau Não gosto de soberba, detesto ela Eu gosto de descer mais É isso aí Eu gosto de descer mais